A diretoria do Inter segue se movimentando nos bastidores visando qualificar o elenco do técnico Miguel Ángel Ramírez. Após fechar com o meio atacante Carlos Palacios, que estava na União Espanhola, do Chile, o Colorado mantém o sonho de repatriar o atacante Tyson, do Shakhtar Donetsk e da Ucrânia, mas também traça outras prioridades e busca alternativas no mercado da bola. Um dos focos do Inter está voltado para o sistema defensivo. Diante da grave lesão de Rodrigo Moledo, que pode voltar aos gramados somente em 2022, o clube quer um reforço para disputar posição e, preferencialmente, se firmar ao lado do argentino Victor Cuesta. Para resolver o problema, a alta cúpula já iniciou tratativas. Nos últimos dias, o Colorado buscou informações a respeito do zagueiro Canu, do Botafogo. Apesar do rebaixamento do clube carioca para a Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador, de 24 anos, encerrou a última temporada em alta e já foi alvo do Cruz Azul, do México e do São Paulo. Pessoas próximas ao jogador confirmaram contatos do clube gaúcho recentemente. O defensor tem contrato até o fim de 2022 com o Botafogo, que tem esperança de fazer caixa com uma possível negociação. Caso o Inter tenha interesse em contratar Canu, no entanto, terá que abrir os cofres. Em contato com a reportagem de gaúchas, o presidente do clube carioca, Durcesio Nelo, abriu o jogo. Para vender o zagueiro, o Botafogo deseja o dólar S3 milhões, cerca de 16,5 milhões de reais, valor referente a 90% dos direitos econômicos. O presidente do Glorioso ainda deixou claro que o clube não irá topar envolver jogadores como contrapartida no negócio. Além de Canu, nomes como Formeliano, do Penharol, Uru, e Corujo, do Nacional, Uru, foram cogitados e descartados pela direção colorada.